Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer um bolinho de maçã com essa coberturinha crocante, ó. Ah, você precisa ver como é que faz, porque é fácil de fazer e quando você tá fazendo, você fala, isso não vai dar certo não, isso aí não vai dar certo. Aliás, é que às vezes isso é novidade, é fácil de fazer, que não vai dar certo. Não, ele é fácil de fazer, mas quando você tá fazendo, você fala, isso aí não vai dar certo. Não é o primeiro que você faz e fala assim, não vai dar certo, depois não. Mas ele dá, mas é que essa pessoa for fazer, assim, por exemplo, se ela não tiver assistindo o vídeo, ela vai falar, não vai dar certo. Às vezes a pessoa não tem experiência, né? É, porque ela quer ver aquela massa assim, você fala, nossa, isso aí vai dar bolo, assiste aí como é que faz. Antes de anotar os ingredientes da receita, já curte esse vídeo, compartilha, segue a gente nas redes sociais, engaja esse vídeo, porque aí quanto vai você engajar, mais a gente pode trazer vídeo diferente pra você testadinho, pronto e aprovado. E faz um comentário. Então vamos fazer o nosso bolo de maçã espetacular. Vocês vão me agradecer. Porque essa receita é das difíceis, porque vocês sabem que eu faço só receita difícil, né? Fica espetacular. Açúcar mascavo, óleo, iogurte. Um ovo. Pra quebrar dentro, não esquece. Mistura. Misturou bem, acrescenta a farinha. Fica uma massa pesadona assim mesmo. Não precisa ficar preocupada. A gente troca pela espátula. E canela, uma pitada de sal e bicarbonato de sódio. Mistura bem. É assim que fica a minha massa, hein? Não precisa ficar tenso, não. Fica pesadona assim mesmo. E agora a gente acrescenta a maçã. Picadinho. E vamos misturar pra envolver essa maçã. Claro, não deixa nenhuma escapar. Porque como a maçã é densa... Ela vai querer dar uma fugidinha. Tá pronto. Só isso aqui, ó. Mas... A gente não vai... Deixar assim, só. Coloca na forma. Dá uma chata erbinha. Vamos colocar uma coberturinha aqui, assim, ó. Pra dar mais glamour. Aqui eu tenho açúcar, manteiga e canela. Só misturar isso aqui... Pra ficar... Com uma farofinha, sabe? E vamos colocar aqui. E dar uma espalhadinha. Que isso aqui vai criar aquela casquinha crocante. Que fica assim... Espetacular. E aí é só eu abraçar. E a gente volta pra experimentar. Viu? Eu disse, não disse? Quando você olha aquela massa assim, você fala... Isso não vai dar bolo, não. Mas aí... Você faz... Você segue... O fluxo... E aí... Olha isto. Olha aí. E fica naquelas bolas maçãs. Que beleza. É. Existem vários tipos de bolas. É. E fica bolo fofinho. É. E fica aquele bolozinho que é... Consistente. Que tem. Você vai comer e vai se sentir saciedade. É. Coisas importantes. Coisas importantes. Feliz. Só não fica satisfeito quando ela começa a cortar os pedaços. Mas isso aí tudo bem. Não é fácil a minha vida não, sabe? Quem pensa que a minha vida é fácil fazendo essas gotosuras? Gotosura? Gotosura não. Gotosura. Não é. É o português. É gotosura mesmo. Fala gotosura e põe. E essa casquinha de cima. E essa casquinha de cima. Crocante. Você tem que tentar aquela casquinha que fala. Não é inocada. Aí no caso é você combinou certinho. Uhum. A maçã dá umidade na massa. E porque vai iogurte na massa e óleo ela fica bem úmida. Nossa. Bom, esse aqui eu acho que você tem que comer no pratinho mesmo. Esse não dá pra você dar pra criança, sabe coisa? Não. Ele quebra um pouquinho. Porque vai muita maçã, vocês viram, né? Nossa, come tudo. Mas fica muito bom. Uhum. Olha, delícia. Olha. E essa casquinha de cima. Hum. Que boa, né? Uma conchazinha. Hum. Que delícia. Olha. E tem o suco também. Ah, prefiro café. Já passou gostoso desse vídeo, Regina. Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha com teus amigos, ativa o sininho, faz um comentário aí embaixo. Se você gosta desses bolos de maçã, maçudo. É, bolo mais assim, consistente. Se você não tiver muito alfim de você falar nada, você põe um coraçãozinho, né? É, põe um emoji qualquer que a gente aceita. A gente tá aceitando tudo. Mas bem assim, né, Leija? Tudo de emoji, eu tô falando. Ah, sim. Pode colocar qualquer emoji que a gente tá aceitando. Isso. Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.